O acidente de trabalho aconteceu na fábrica de móveis Itália, localizada no Maringa Velho. Segundo as informações, cerca de 2 mil toneladas de madeiras em MDF caíram sobre o corpo de Leandro Santos, de 19 anos de idade, que ficou desacordado no local. Ele foi socorrido por uma equipe do CIAT e médico do SAMU, conduzido em estado grave para o Hospital Universitário de Maringá. O Cabo Pinheiro do CIAT e o Dr. Neuraldo Cardoso do SAMU estiveram no local, prestando os primeiros sococos à vítima. Ele não soube preciso o quanto foi, mas disse que foi bastante placa. Santei que ele teve ruptura dos dois pulmões, estava a história bem grave. Qual o estado de saúde dele agora? É grave, está entubado, está inconsciente e agora vão fazer a drenagem do tórax. O estado de saúde aqui do trabalhador é realmente grave, né doutor? Muito grave, a situação ali foi uma compressão torácica com dificuldade respiratória. Os pacientes que estão sendo bem atendidos aqui no AGU provavelmente vai ter uma boa recuperação, porque ele é muito novo. O gazelo envolve risco, doutor, de morte? Vinda existe risco de morte. Inclusive ele foi entubado no local? Foi, foi. Houve necessidade de dar vias aéreas para ele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti